O Fortnite tá insano mano, o Fortnite voltou a ser basicamente como era antigamente E toda semana tá soltando uma atualização Já tem 4 semanas seguidas que eles tão soltando uma atualização desde quando eles voltavam das férias Basicamente na semana retrasada eles soltavam uma pequena atualizaçãozinha de conteúdo Na semana passada eles trouxeram uma atualização massiva, atualização 17.20 do Fortnite Essa semana, ou seja, ontem, eles trouxeram a atualização 17.21 do Fortnite Que foi uma atualização de conteúdo E já na semana que vem eles já vão tá trazendo a atualização 17.30 do Fortnite Fortnite engrenou agora porque tá, ó, essa temporada vai ficar insana daqui pra frente agora Agora finalmente começaram a acontecer coisas interessantes nessa temporada do Fortnite Coisas inclusive envolvendo o evento ao vivo Mas hoje você tá aqui pra ver os segredos da atualização do Fortnite Segredos esses que você não viu em nenhum outro lugar aí São coisas, easter eggs, mudanças que você não viu E eu vou tá te mostrando aqui hoje, tá bom? Então se você já quer saber tudo sobre os segredos da atualização 17.21 do Fortnite Já pode vir comigo, mano, aperta nesse like aí, se inscreve e ativa o sino das notificações, tá bom? Apertou no like? Muitíssimo importante! Muito obrigado a todos que tão apertando no like, mano Cês tão representando, tão vindo comigo E ó, moram aqui comigo também, tá bom? Aos que tão se inscrevendo e ativando o sino das notificações a mesma coisa, mano Obrigado, a gente vai bater a meta de 150 mil inscritos graças a você, queridão Isso é um lindo, tamo junto E os que tão apoiando o code Sr. Leôncio É, my friend, é, o code Sr. Leôncio na loja Inclusive, eu vou tá colocando aqui alguns apoiadores aqui na tela rápido Vários apoiadores aqui na tela que mandaram lá no Discord lá Que estão me apoiando Vários prints aí E muito obrigado a todos que tão apoiando também Se você não apoia o código Sr. Leôncio É o código mítico e poderoso São os inscritos míticos que apoiam esse code, tá bom? Sabe qual code é apoiar? Aquele que aceitar e tamo junto com o de Sr. Leôncio na loja Feito isso, bora Horácio, você ficou sabendo dos novos segredinhos, mano Você me ajudou a separar os novos segredinhos Peraí, Horácio Peraí que você tá muito exposto A galera tá te reconhecendo muito na rua agora Deixa eu botar uma máscara em você Pra ninguém te reconhecer Pronto Você é anônimo agora, Horácio Você é anônimo Pronto aí, Horácio dos anônimos Horácio não perdoa ninguém Seguinte O primeiro segredo aqui É sobre a nova arma que o Fortnite adicionou O canhão de plasma Bem, talvez você tenha percebido Talvez você não tenha percebido Mas é bem interessante como o canhão de plasma se forma Ele é muito parecido A sua estrutura Não só porque ele é um ciclo Mas ele é muito parecido com o próprio .0 E faz sentido essa arma ter demorado pra sair E faz sentido ninguém saber que ela ia sair de uma hora pra outra E ela sair depois de todas as outras armas Foi porque os aliens abduziram o .0 E estão utilizando disso pra fazer novas tecnologias Então basicamente por isso que ela é tão parecida com o .0 Ela é um globo de energia pura De matéria pura Onde sai raios azuis e roxos dela Então, cara, é exatamente igual o .0 do Fortnite E desse segredo Você sabia? Sabia que essa nova arma aí Ela meio que representa o .0? Escreve aqui nos comentários, hein? Lembrando a todos Se você sabe de segredos que não estão nesse vídeo Comenta aqui Tipo Ai, Leon, eu se contei uma coisa que você não viu Comenta aqui Isso é muito importante Bem, o segundo segredo é que o canhão de plasma Era conhecido nos arquivos do jogo Sim, eles já estavam nos arquivos do jogo Diferente do que a gente acreditava Mas nos arquivos ele era chamado de outro nome Era chamado de Bad News Vocês lembram que um tempo atrás Aqui em algumas atualizações passadas Vídeos de teorias de sobre atualização Eu falei que a gente estaria recebendo uma arma nova Chamada Bad News Então, essa é a arma É a más notícias Basicamente, ela é a arma de plasma E ela é a arma que o Fortnite soltou um teaser ontem no Twitter também Falando pequena arma, grande boom Grande explosão, algo do tipo Então, basicamente, era disso que o Fortnite estava falando Da arma Bad News Que já estava nos arquivos do jogo durante todo esse tempo Você sabia disso? Escreve aqui nos comentários, hein? Bem, em terceiro lugar É uma curiosidade, um fato, um detalhe Que talvez você não tenha percebido Que talvez você não tenha testado É que você pode construir Você pode craftar a sua própria plasma cannon Seu próprio canhão de plasma Como que você faz isso, Leôncio? Primeiro, você precisa ter uma pistola normal do Fortnite aí Se eu não me engano, tem que ser a pistola lendária Eu não tenho muita certeza E você precisa ir de nanitas Sim, aquelas nanitas aliens que desativam a gravidade do local Misturando esses dois Você consegue fazer a nova arma aí Canhão de plasma Que, por sinal, era uma das armas que ninguém estava esperando E a galera estava esperando que fosse vir a Gravity Gun Ou Graviton Eu não sei exatamente como é que vai ser o nome dela Mas é aquela arma que provavelmente vai ser habilitada na semana que vem Vai ficar com o Rick Sanchez Então já fique esperto Aqui no canal do seu Leôncio Você vai ver todas as novidades, tá bom? O quarto segredo é que o abdutor do Fortnite Esse abdutor que está no centro da ilha do Fortnite Ele apareceu no jogo antes da atualização Antes do jogo atualizar, ele apareceu A atualização foi por volta das 5 horas da manhã E as 3 horas da manhã o abdutor apareceu nas partidas do Fortnite Ninguém entendeu como que isso aconteceu E por que que isso aconteceu Por que que eles não deixaram pra colocar depois da atualização logo Eles colocaram antes e sim, apareceu antes E isso é realmente bem interessante Você sabia disso? Você estava acordado na hora? Você estava fazendo acordado nessa hora, moleque? Lembra que você está dormindo pra assistir a aula online no outro dia? Tem que parar de ficar acordado nessa hora, hein? Mas se você sabia disso, escreve aqui nos comentários Bem, em quinto lugar já sabemos como vai ser a nave mãe Quando ela abrir as portas pra abduzir os novos locais do Fortnite Bem, já vazou um vídeo pelo próprio Hypex de como que isso vai funcionar A gente pode ver a nave mãe abrindo a porta principal dela E muita energia saindo de dentro dela, assim, fora de controle Então basicamente a gente já sabe como que vai funcionar a abdução desses locais E sim, vão ser mais de um local caso você ainda não saiba Mas eu vou falar disso já já Sexto lugar temos o contador regressivo Sim, o contador regressivo apareceu no lobby Ah, Leôncio, isso é óbvio Isso não é nenhum segredo Eu vi no lobby É, mas talvez você não tenha feito as contas Talvez você não tenha visto ninguém falar sobre isso Ninguém tenha te contado Mas o dia exato que o contador regressivo está apontando aí É no dia 6 de agosto Que vai dar numa sexta-feira Às 2 horas da tarde Vai ser a hora que vai acontecer esse evento ao vivo E muito provavelmente vai ser o evento ao vivo aí De destruição desses locais que vão ser abduzidos O sétimo segredo é que o contador regressivo não só simplesmente apareceu no lobby do Fortnite Ele também apareceu nas partidas Claro, você consegue ver ele perto mesmo desse abdutor que está no centro do mapa Mas a parte mais interessante sobre o contador regressivo É que ele apareceu no lobby E os parasitas que estavam no chão do lobby simplesmente sumiram Será que isso é um erro? Será que o Fortnite cometeu um erro? Será que isso foi proposital e eles tiveram esses parasitas? Eu realmente não sei Só sei que esses parasitas sumiram depois que o contador regressivo apareceu no lobby do Fortnite Por que você acha que isso aconteceu? Eu quero saber agora Bem, o oitavo segredo é que o clube Fortnite já está nos arquivos do jogo Como assim, Leôncio? O que você está falando? O Fortnite já está há um tempo nos arquivos do jogo Mas hoje é o dia 28 de julho O dia que está saindo esse vídeo aqui de segredos da atualização Julho vai até o dia 31 Ou seja, até o dia 31 eles não podem colocar outra atualização no jogo Eles acabavam de soltar duas Então como que isso funciona, Leôncio? Muito simples, my friend O clube Fortnite já está nos arquivos do jogo E eles só simplesmente vão ativar no dia que tiverem que ativar E o clube Fortnite, aparentemente o próximo vai ser de uma skin feminina Referente aí às skins do capítulo 2 Vai ser muito interessante Eu estou doido para ver como que ela vai funcionar no Fortnite Eu acho que ela vai ser linda E eu acho que esse clube Fortnite com certeza vai valer muito a pena Porque ela vai ver também os benefícios que vão vir junto com o clube Lembrando, se for assinar o clube Fortnite Eu quero que outra coisa, mano Code Senhor Leôncio Tamo junto, é nóis É o Code do Horácio Ali é uma anônima gamer Em nono lugar temos aí o Castelo do Coral Mas não é só isso Bem, desde quase o início da temporada A gente já sabe que o Castelo do Coral vai ser destruído aí Graças a vazamentos Que indicavam que a nave mãe aí Estaria abduzindo o Castelo do Coral Pelo fato deles abduzirem o Castelo do Coral Vai deixar vários destroços lá embaixo também Só que com essa atualização A gente descobriu que não vai ser só o Castelo do Coral Que vai ser abduzido Também teremos aí o Pântano Group E o Complexo da Colheita Que é onde fica a base principal da Ordem Imaginada, mano Os aliens não estão de brincadeira Muito provavelmente eles vão começar pelo Pântano Group E depois vão para os outros locais A nave mãe vai para os outros locais depois E isso é bem triste Destruindo os locais que eu gosto Mas não vai ser só isso Durante a abdução os locais vão ficar flutuando no ar Com zonas de baixa gravidade Então a gente vai conseguir acessar eles ainda Vai ser uma espécie de ilha voadora Igual aquelas que a gente tinha do Cubo Kevin Então vai ser bem, bem, bem louco E eu quero saber o que você acha sobre isso, mano Escreve aqui nos comentários Eu estou louco para perceber isso Vai ser bem divertido Em décimo lugar São os teletransportadores Bem, se você não sabe Em cima desse novo abdutor Tem umas plataformazinhas hexagonais Formato de hexágono E sim, aquilo ali São teletransportadores Só que eles não estão funcionando ainda A gente não consegue usar o teleporte Daquele lugar ainda Por que? Não sabemos Talvez tenha algo relacionado ao evento horrível Talvez não A gente tem que descobrir ainda Mas os teletransportadores ainda não estão funcionando Mas quando começar a funcionar Eu vou trazer aqui para você Bem, em décimo primeiro lugar Temos a nova aba social do Fortnite A cada atualização A gente traz uma novidade Para essa nova aba social Que vai funcionar realmente Como se fosse uma rede social do Fortnite Com tarefas para você fazer com amigos E várias outras coisas Bem, eu não sei exatamente Como isso vai funcionar Mas parece que está bem interessante A gente já tem até um conceito formado De como que ela vai funcionar E é esse vídeo que está passando aí na tela Bem interessante Bem, em décimo segundo lugar Temos os agentes da IO Que estão lá na devastação Começou com um agente chegando na devastação E instalando ali uma cabaninha Um baú E um jumppad Depois teve dois E agora tem três Cercando toda a devastação Exatamente onde está aí o abdutor Coincidência, Leôncio? Claro que não Óbvio que não Não é coincidência Temos um abdutor no centro do mapa agora E também temos aí os guardas da Ordem Imaginada O que vai acontecer não sabemos Mas toma cuidado quando estiver andando ali perto Ali da devastação Está cheio de capanga da Ordem Imaginada ali agora Opa, opa, opa Ainda estou interrompendo esse vídeo Tipo que algo mais incrível ainda aconteceu Hoje nos segredos Basicamente surgiram novos posters De um evento ao vivo musical Então basicamente confirma pra gente Que a gente vai receber um evento ao vivo musical sim Isso está bem parecido com o evento do Travis Scott Onde apareceram posters Lá em Litoral Límpido E agora temos posters também Muita galera está suspeitando Que vai ser realmente Ariana Grande Mas não tem nada confirmado ainda Quem você acha que vai ser Ariana Grande? Doja Cat? Escreve aqui nos comentários Pode ser Lady Gaga Pode ser qualquer coisa Mas aqui temos um segredo legal pra você Os posters do evento ao vivo Bem, esses foram os 12 segredos Da atualização 17.21 do Fortnite Eu quero saber qual foi o segredo favorito Que você gostou, tá bom? Escreve aqui nos comentários No mais Já apertou esse like? Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Tamo junto, mano Amo vocês Tu move aqui no meu coração Tamo junto E se você quiser saber mais coisa Sobre o mundo do Fortnite Esse é o tema do meu próximo vídeo Eu fico por aqui Eu fui Tchau Tchau